Seu Diogo? Isso. Sua pizza e seu refri. Ah, beleza. É sem cebola, né? Sem cebola. Tá. Você pode só abrir pra mim, por favor, um pouquinho? Por quê? É só pra conferir se tá sem cebola. Obrigado. Aí, ó. Sem cebola do jeito que o senhor pediu. Tá tudo bem, irmão? Não, tá tudo bem. Eu só vou dar uma conferida aqui embaixo da calabresa. Que geralmente essas danadas, elas se escondem bem embaixo da calabresa aqui. E aí sabe como é que é, né? O gosto de cebola é uma porcaria. E aí? Parece que não tem nada. Olha só, deu... Faz o seguinte, meu amigão. Tem como segurar aqui pra mim rapidinho? Aqui, ó. Nessa posição aqui. Segura aqui. Aqui assim. Levanta o queixinho. Aqui, ó. Prende aqui pra mim. Isso. Agora vamos dar uma olhada aqui. Chega mais perto aqui, papo. Aqui. Aqui, amigo. Isso. Perto da borda. Que a gente tem que olhar bem perto da borda. Porque de vez em quando esconde uma cebola entre o queijo e a massa, entendeu? Então a gente tem que ficar ligado. Porque quando você menos espera, você tá mordendo uma cebola. Isso é horrível. Não, toma isso aqui. Que eu não tenho paciência aqui não. Parece que o senhor é o catador de cebola não, tá bom? Quarenta e cinco e cinquenta. Que isso? Experimenta. Mano, tu já viu que foi sem cebola. E se você não experimentar, eu não vou pagar. Pega aí. É porque às vezes eles vão fazer, aí eles botam a cebola, aí depois tiram, aí fica aquele resquíciozinho de gosto e eu não gosto. E aí? Tá com gosto de cebola? Não. Ufa! Me dá aqui, devolve. Deixa eu botar aqui em cima da mesa. Eu vou pagar no débito, tá? O débito. Isso. Ah, obrigado, senhor. Deixa eu já escrever aqui. O que é isso? Urgh! Urgh! Cebola no refri, cara! Primeiramente, diga, diga, diga! Seguramente a gente tá aqui pra falar da nossa agenda de show de stand-up. Então, Alan, fala pra eles onde a gente vai estar. É isso aí, eu tô congelando aqui porque no dia 25 a gente vai estar na lona cultural de Vista Alegre, fica ligado. É isso aí, no dia 29 nós vamos estar no Old Hunters em Campo Grande. Dia 31 no Bar Senhor Espeto em Bangu. É isso aí. Então, se você curte o nosso trabalho, vai! 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 Moleque, moleque, se liga, se liga, se liga, se liga! Porra! Moleque, moleque! Peraí, peraí! Para!